Olá! Tudo bem? Eu? Ah, eu pareço um pouco com ela, mas se você lembrar mais ou menos bem como é a carinha dela, vai ver que é só uma leve semelhança. Eu sou a Amanda Sims, não sou tão doce como ela, acredito eu, e nem talvez da banana, né? Mas assim como ela, sou um elfo, uma elfa, ela não pôde vir. Então, ela me pediu, encarecidamente, para que eu viesse falar com você, contar a continuação de Cocobolo. Aqui estou eu. Bom, eu vou continuar a história, mas pelo que ela me disse, vocês pararam na parte em que ele havia chegado na ilha, mas não era nada daquilo que ele imaginava. Então, fique atento para o resto da história, porque vai ser rápido. Bom, depois de lançar em âncora, Zeng foi andando pela água até a terra firme, com seu imediato. E um descantado, talvez eu seja um pouco atrapalhado também, é a convivência com vocês. E um destacamento de tripulantes armados, disse a si mesmo que era cedo demais para se desapontar, mas depois de várias horas de buscas, não encontraram Liu Xi, ou qualquer sinal de povoamento humano. Zeng ficou mais decepcionado do que nunca. A noite começava a cair, eles estavam prestes a montar acampamento, quando ouviram um farfalhar nas árvores. Dois jaguares saíram de repente da vegetação rasteira, soltando um rugido apavorante. Os homens saíram correndo, lançaram flechas nos jaguares, mas isso só os enfureceu ainda mais. Um dos animais saltou sobre Zeng, que fugiu pela floresta, até sentir os pulmões ardendo e suas roupas serem despedaçadas pela vegetação rasteira. Quando sua respiração se acalmou, ele tentou ouvir seus homens, mas não escutou nada. Estava sozinho, perdido e a escuridão agora era quase completa. Ele procurou o abrigo, depois de um tempo encontrou um aglomerado de cavernas, dos quais saía um vento quente e úmido. Entrava e saía a intervalos regulares. Com uma respiração, talvez, ele achou que era o lugar perfeito para passar a noite e se instalou ali. Zeng cavou um barco pequeno e acendeu uma fogueira. Assim que as chamas se elevaram, o chão entrou em convulsões e um grito ensurdecedor ecoou das profundezas da caverna. — Apague! Apague o fogo! — trovejou a voz que gritara. Aterrorizado, Zeng chutou a terra sobre as chãs e o chão parou de tremer. — Por que está me machucando? O que eu fiz para você? — perguntou a voz retumbante. Zeng não sabia com quem estava conversando, mas considerou prudente responder. — Eu não queria machucar ninguém. Eu só estava tentando preparar um pouco de comida. — Ora, e o que você acha? E o que você acharia se eu cavasse um buraco na sua pele e acendesse uma fogueira? O olhar de Zeng se dirigiu ao buraco da fogueira apagada. Só então ele percebeu que o buraco estava rapidamente se enchendo de ouro líquido. — Quem é você? — perguntou a voz. — Meu nome é Zeng. Venho da cidade portuária de Tianjin. Fez-se um longo silêncio e em seguida uma rajada de um riso vigoroso surgiu dos fundos da caverna. — Você veio! Finalmente! Não consigo expressar como estou feliz por vê-lo, querido! — exclamou a voz. — Não estou entendendo. Quem é você? — Ora, não reconhece a voz do seu pai? — Meu pai? Onde? — gritou Zeng, virando-se para trás. Houve uma explosão de riso e então um monte de terra se ergueu atrás dele e o envolveu em um abraço. Arenoso. — Senti tanta saudade, Zeng. Com um choque, Zeng percebeu que não estava falando com alguém ou com algum gigante escondido no interior da caverna. — Mas com a própria caverna. — Você não é meu pai! — gritou ele, soltando-se. — Meu pai é um homem, um ser humano. — Eu era um humano. — Eu estou um pouco mudado, como pode ver, mas sempre serei seu pai. — Você está tentando me enganar. — Seu nome é Cocobolo. — Você se move à noite e os buracos da sua terra se enchem de ouro líquido. — É o que diz a lenda. — Esta é a verdade para qualquer homem que se transforma em uma ilha. — Existem outros, como você? — Aqui e ali, Cocobolo não é apenas uma ilha, sabe? Somos todos Cocobolo. — Mas eu sou seu pai. — Só acredito se me provar. Quais foram as últimas palavras que você me disse? — Vá procurar por mim, respondeu a voz. — E não espere até que a grama cresça sobre seus pés. — Zeng caiu de joelhos e chorou. — Era verdade. Seu pai era a ilha. E a ilha era seu pai. — As cavernas eram o nariz e a boca. — A terra era a pele. E a grama, o cabelo. O ouro que enchera o buraco da fogueira era seu sangue. Se Liu Zi tinha ido até ali em busca de cura, ele fracassara. Assim como o filho, Zeng. Ficou angustiado sem esperanças. Estava condenado a se tornar aquilo. — Ah, pai, é horrível, horrível. — Não, não é horrível, respondeu o pai, suando um pouco ofendido. — Eu gosto de ser uma ilha. — Gosta? Demorei um tempo para me acostumar, é claro. Mas é infinitamente melhor que a alternativa. — E o que há de tão ruim em ser humano? Perguntou Zeng, agora se sentindo insultado. — Nada se você foi feito para ser um humano. — Eu não fui feito para ser humano para sempre. Embora por anos não aceitasse isso. Contra as mudanças que estavam tomando conta de mim. E que agora estão tomando conta de você também. Pedi ajuda de médicos. E quando eles... Me perdi. Pedi ajuda de médicos. E quando eles se revelaram inúteis, procurei culturas distantes e consultei feiticeiros e curandeiros. Mas ninguém conseguiu fazer com que parasse. Eu estava completamente infeliz. Por fim, não aguentei mais e fui embora. Encontrei uma faixa distante de oceano onde viver e permiti que a minha areia se espalhasse e que minha grama crescesse. E meu Deus, foi um grande alívio. — E você é realmente feliz assim? — Uma mancha de floresta infestada de jaguares no meio do mar? — Sou. Embora, admito, seja solitário viver como ele. A única outra cocô-bola nesta parte do mundo é um velho excêntrico e chato. E os únicos humanos que me visitam querem extrair meu sangue. Mas se meu filho estivesse aqui, junto comigo, ah, eu não ia querer mais nada. — Bom, desculpe, não foi isso pra que eu vim. Não quero ser uma ilha. Eu quero ser normal. Mas você não é normal. Você desistiu cedo demais. Só isso. Deve haver uma cura. — Não, filho. Disse a ilha, dando um suspiro com tanta força que soprou o cabelo de Zeng pra trás. Não há cura. Essa é a nossa forma natural. Para Zeng, aquela notícia foi pior que uma sentença de morte. Tomado de desesperança e raiva, ele se enfureceu e chorou. O pai tentou consolá-lo, erguendo uma cama de grama macia para que o filho se deitasse. E quando começou a chover, vergou as palmeiras para que o protegesse. Depois que Zeng adormeceu de exaustão, o pai manteve afastado os felinos da célula. Emitindo estrondos assustadores. Pela manhã, ao acordar, Zeng tinha superado o estágio de desesperança em seu interior. Havia uma força de vontade imbatível que se recusava a aceitar a peta de sua humanidade. Ele ia lutar por ela. Houvesse cura ou não. Lutaria até a morte, se fosse necessário. Quanto ao pai, pensar nele provocava uma tristeza insuportável. Por isso, Zeng decidiu esquecê-lo por completo. Zeng se levantou e saiu dali. Espere, pediu o pai. Por favor, fique comigo. Seremos ilhas juntos, você e eu, um pequeno arquipélago. E sempre teremos a companhia um do outro. É o destino, filho. Não, não é o destino. Você fez uma escolha, disse Zeng, com amargura. E penetrou na floresta a passos resolutos. O pai não até todo é teu, embora pudesse tê-lo feito com facilidade. Um gemido triste saiu da boca da caverna, junto com ondas de hálito quente que varreram a ilha. Enquanto o pai chorava, os ramos das árvores tremiam e balançavam lançando dos galhos uma chuva de rubis. Parando aqui e ali para recolhê-los, Zeng encheu os bolsos, de modo que, quando chegou a enceada e tornou a se juntar ao novil, tinha recolhido tantas lágrimas do pai que daria para pagar o salário de todos os seus homens e tornar a encher os cofres de casa. Os homens da tripulação vibraram quando o viram, pois já o davam por morto. A ordem dele, içaram a âncora e zarparam de volta para Tianjin. E seu pai? Perguntou imediato, puxando Zeng de lado para falar em particular. Fico feliz por ele estar morto, respondeu Zeng laconicamente. O imediato assentiu e não voltou a tocar no assunto. Mesmo enquanto a ilha se afastava às costas dele, Zeng podia ouvir o choro do pai, lutando contra uma poderosa onda de arrependimento. Ele parou de pé na proa e se recusou a olhar para trás. Por um dia e uma noite inteiros, um grupo de baleias seguiu na esteira do Improvável, cantando para ele. Não vá! Não vá! Não vá! Você é filho de cocobolo! Ele tapou os ouvidos e fez o possível para ignorá-las. Durante a longa viagem para casa, Zeng tentava obsessivamente ocultar a transformação que estava acontecendo em seu corpo. Raspava os pés, aparava a alga marinha das axilas, sua pele ficava quase o tempo todo polvilhada com areia fina que seus poros dessudavam. Então ele começou a usar camisas de gola alta, manga comprida, além de se banhar no mar toda manhã. No dia que chegou a Tianjin, Zeng foi logo consultar um cirurgião, antes mesmo de ir ver a esposa. E o instruiu a fazer o que fosse necessário para deter sua transformação. O cirurgião deu a Zeng um remédio poderoso para deixá-lo inconsciente. E quando acordou, ele descobriu que suas axilas tinham sido preenchidas com alcatrão pedajoso, a pele coberta de cola para bloquear seus poros, e seus pés foram amputados e substituídos por outros, de madeira. Zeng se olhou no espelho e se encheu de repulsa. Estava com uma aparência bizarra, contudo estava amargamente otimista. De que o sacrifício feito salvaria sua humildade. Portanto, pagou ao médico e foi claudicante para casa, em seus novos pés de madeira. A esposa quase desmaiou quando ouviu. O que você fez consigo mesmo, Zeng? Indagou ela. Zeng inventou que havia se ferido para salvar um homem no mar, e para explicar a pele pegajosa, ligou ter tido uma reação ao sol tropical. Repetiu as mesmas mentiras para a família e os parceiros de negócio, além de dizer que encontraram o corpo do pai em cocobolo. Liu Zhi contou ele a todos. Havia morrido. Eles estavam mais interessados nos rubis que Zeng trouxera da ilha. Por um tempo a vida foi boa. O estranho crescimento da vegetação corporal havia estagnado. Ele passara a mancar com os pés de madeira, ou seja, trocaram uma aflição anormal por outra relativamente comum, com a qual podia conviver. Os rubis lhe proporcionaram fama, não apenas como um homem rico, mas também como um explorador. Afinal, ele tinha descoberto cocobolo e voltado para contar a história. Foram promovidos banquetes e festas em sua homenagem. Zeng tentou se convencer que estava feliz, com a esperança de dar um fim à vozinha de arrependimento que choramingava em seu interior de vez em quando. Tentou se convencer de que o pai havia mesmo morrido. Hum, isso é invenção da sua cabeça, dizia-se mesmo. Não era possível que aquela ilha fosse seu pai. Mas, vez ou outra, quando seus negócios o levavam até a Bahia, ele tinha a impressão de ainda ouvir o canto das baleias, chamando-o de volta a cocobolo. Às vezes, ao contemplar o oceano por uma luneta, jurava ver no horizonte uma mancha familiar que não era um navio e onde não havia uma ilha mapeada. Aos poucos, com o passar das semanas, começou a sentir dentro de si uma pressão estranha se formando. A intensidade ficava maior quando ele estava perto da água, como se o mar estivesse tentando fazer o corpo de Zeng se lembrar do que desejava se tornar. Se parasse na beira de um cais e enchesse seu olhar com o oceano, sentia a grama e a areia e as algas que trancara dentro de si lutando para serem libertadas. Zeng passou a evitar água. Jurou nunca mais pisar em um navio. Comprou uma casa bem no interior, onde jamais teria que olhar para o oceano. Mas nada disso foi suficiente. Ele sentia a pressão sempre que tomava banho, lavava o rosto ou quando pegava uma chuva. Então, Zeng parou de tomar banho, de lavar o rosto e nunca saía se houvesse uma nuvem escura sequer no céu. Não bebia água em copos, com medo que isso despertasse desejos incontroláveis. Quando a sede era muita, chupava um pano molhado. Nem uma gota. Não vou permitir nenhuma gota nesta casa, disse a esposa. E assim ele seguiu a vida. Muitos anos se passaram sem que Zeng tivesse contato com a água. Velho e ressecado como poeira, ele começou a parecer uma uva passa gigante, mas nem as plantas, nem os desejos retornaram. Ele e a esposa nunca tiveram filhos, em parte porque Zeng tinha sido selado com cola de cima a baixo. Velho e ressecado como poeira, ele começou a parecer uma uva passa gigante. Nem as plantas, nem os desejos retornaram. Ele e a esposa nunca tiveram filhos, em parte porque Zeng tinha sido selado com cola de cima a baixo. Mas também porque ele temia passar aquele problema para a próxima geração. Certo dia, Zeng estava examinando os pertences pessoais para escrever em seu testamento. Quando no fundo de uma gaveta encontrou um saquinho de seda, ele o virou de cabeça para baixo e um rubi caiu na palma de sua mão. Tinha vendido o restante havia muito tempo e achava que aquele tinha se perdido, mas ali estava ele, frio e pesado em sua mão. Naquele momento, Zeng percebeu que passara metade da vida sem pensar no pai. Suas mãos começaram a tremer, ele escondeu o rubi de vista e se voltou para outros assuntos, mas não conseguiu controlar o que brotava de seu interior. Não conseguia imaginar de onde a umidade estava vindo. Ele sequer tinha chupado o trapo em três dias, mas sua visão começou a turvar, seus olhos lacrimejavam como se alguma reserva secreta tivesse aberto em seu corpo. Não, 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 gritou ele esmorrando a mesa. Desesperado, Zeng olhou em volta à procura de algo para distrair a mente, contou até vinte de trás para frente, cantou uma música sem sentido, mas não conseguiu fazer aquilo parar. Quando finalmente aconteceu, o evento foi tão anticlimático que ele se perguntou se não tinha exagerado. Uma lágrima desceu pelo rosto, escorreu do queixo e caiu no chão. Ele ficou parado, imóvel, olhando fixamente para a mancha escura que a gota deixou na madeira. Por um longo momento, tudo ficou imóvel e silencioso. Então a coisa que Zeng mais temia aconteceu. Começou com aquela antiga pressão terrível que em questão de instantes se tornou insuportável. Parecia que seu corpo estava sofrendo um terremoto. A cola que cobria seu corpo rachou e caiu. A inundação de areia tomou conta de sua pele. O alcatrão que tapava suas axilas se desintegrou. E ramos de algas brotaram a uma velocidade incrível. Os pés de madeira se soltaram e dos cotos surgiram extensões infinitas de grama. O corpo de Zeng começou a crescer e a chuva e a grama se misturando à areia para formar terra. Camadas e camadas que o envolviam como pele sobre pele. Logo Zeng estava tão largo quanto a rua e alto como a própria casa. Uma multidão se formou e o atacou. Zeng lutou para permanecer sobre seus cotos de gramados e depois tentou correr. Ele caiu esmagando uma casa com seu peso. Tornou-se a levantar e seguiu desastradamente adiante. Subindo um morro com dificuldade. Os pés abrindo buracos na rua. A multidão o perseguiu. E chegaram os soldados que disparavam flechas nas costas dele. De suas feridas jogavam ouro líquido. O que apenas os encorajou mais e juntou mais gente para atacá-lo. Durante todo esse tempo Zeng crescia e logo estava com o duplo de largura de rua e três vezes maior que a sua casa. Sua forma estava rapidamente deixando de ser humana. Os braços e pernas desaparecendo no interior da bola gigante de terra que era seu tronco. Ele chegou ao alto da rua caminhando sobre pequeninos cotos bambuleantes que no momento seguinte foram engolidos pelo próprio corpo. Sem ter como se equilibrar, Zeng saiu rolando pelo outro lado. Uma forma redonda no início, vagarosamente, mas ganhando cada vez mais velocidade. Era impossível detê-lo. Ele foi esmagando casas, carroças e pessoas pelo caminho. O tempo todo crescendo mais e mais. Zeng adernou para o interior da bahia. Correu por um cais de madeira e mergulhou no mar. Provocando uma onda tão grande que todos os barcos ao redor foram inundados. Ao voltar à superfície e ser levado pela corrente, ele começou a crescer mais rápido que nunca. A grama, a terra e a areia e as algas se estendendo pela água até formar uma ilhota. A transformação o consumiu de forma tão completa que ele não percebeu a aproximação de vários navios de guerra do imperador. Mas sentiu quando começaram a disparar os canhões em sua direção. A dor era inacreditável. O sangue dourado de Zeng fez o mar brilhar ao sol. Ele achou que era o fim. Até que ouviu uma voz familiar. Era o pai de Zeng chamando seu nome. Cocobolo se colocou entre o filho e os navios com um grande estromo. A onda gerada nesse momento engorcou os navios do imperador como se fossem brinquedos. Zeng sentiu algo se ligar a ele dentro da água. Era seu pai o puxando para o mar. Quando já estavam longe do perigo e tudo havia se acalmado, Liu Zee dobrou alguns coqueiros para servirem como catapultas lançando terra para os buracos que tinham sido abertos em Zeng pelos tiros de canhão. Obrigado, disse Zeng. Sua voz era um ronco alto que saía de algum ponto desconhecido. Eu não mereço sua bondade. Claro que merece, respondeu Liu Zee. Você estava de vigia. Estava, confirmou o pai. Por todos esses anos? Sim, eu tinha a sensação de que um dia você precisaria da minha ajuda. Mas eu fui muito cruel com você. Liu Zee ficou em silêncio por um momento. Você, meu filho. Zeng tinha parado de sangrar, mas agora sentia uma dor ainda pior. Uma vergonha terrível. Zeng conhecia muito bem a vergonha, mas aquela era de um tipo diferente. Ele estava envergonhado diante da bondade com que havia sido tratado. Envergonhado pela maneira como tratar o pobre pai. E, acima de tudo, envergonhado de si mesmo por deixar que a vergonha o consumisse. Sinto muito, pai, disse Zeng. Chorando. Sinto muito mesmo. Enquanto chorava, Zeng sentia que estava crescendo areia, grama e terra despontando para o exterior. As algas se adensando em uma floresta submarina. O recife de coral que circundava o pai se ligou ao que começava a se formar em torno de Zeng. E com um leve puxão, a cocobula mais velha conduziu a jovem ilha mar adentro. Tem um ponto maravilhoso perto de Madagascar, onde podemos relaxar em segurança, disse o pai. Acho que você precisa de um bom e demorado cochilo. Zeng deixou-se arrastar e, com o passar dos dias, começou a sentir algo incrivelmente novo. Algo maravilhoso. Finalmente, ele se sentia ele mesmo. Como eu imaginei, acabou. Acabou. Bom, eu acho que o meu tempo aqui já se foi. Mas eu acho que com essa história você aprende alguma coisa, não é? Não precisa ter vergonha de quem você é. Seja quem você quer ser, sem se importar com o que os outros vão dizer. Bom, é isso. Eu preciso ir. Mas a gente se vê por aí. Talvez eu volte. Cibis? Com certeza ela vai voltar. Não se preocupe. Eu sei que ela é mais legal que eu. Tchau, tchau. Tchau.